Lindos e lindas, mis queridos, mis queridas, sou da maestra Tere Gregório. Oi, preparei com todo o meu amor, com todo o meu coração, um super tutorial para você, donde você vai aprender a calcar, a copiar, a conservar a tela, como sacar o desenho, a primeira parte, a segunda parte. Pero antes de seguir, eu lhe pido, por favor, suscríbete ao meu canal. Você vai necessitar de meu trabalho e eu vou necessitar de seu nome e seu comentário em meu canal. Por favor, dame like e compartilhe também. Então, vamos lá. Eu vou numerar aqui, porque depois vamos olvidar mais, eu quero tal desenho, tal desenho, porque eu já vou estar fazendo várias gravações. Então, esse aqui é o desenho número 1. É bom, é bom, até para que eu também não me equivoque. Para os caminhos que eu pintei, eu uso essa tela, se chama organdí. Pero se você quer usar seu tergal também, pode usar outra tela. Para mim, me facilita muito o organdí. Pero, maestra, como conservar o organdí? Mira, ele é uma tela delgadida. Para lavar este organdí, você passa uma fibra. Não precisa lavar antes. Quando tem o desenho, com uma fibra suavecita, suavecita, você vai limpiar seu organdí. Não faça isso. Não exprime. Não tem necessidade. Nada mais assim. E aí você o saca da sua água e o deixa escurrir. Quando está seco, ele organdí, não totalmente seco. Eu o pongo em la sombra. Sim, eu o pongo em la sombra. Você pode passar aqui em México, esplantear em Brasil, para que você o possa passar. E aqui este meio úmido. O que eu acho também? Você pode usar, não tenho aqui, um spray. Aqui hablamos spray. Em Brasil, spray. Você pode, assim como ele, spray, almidonar. Quer dizer, vai quedar mais durito. Se não tem no spray, uma aguita de maisena. Ponga água, uma cucharita de maisena, com um trapito úmido, você vai umedecer e depois plantear. Mira, aqui estou usando um papel toalha. Para você, para plantear, você vai poner aí uma telita de algodão, um pedacito de sábado, uma tela aí que você tem, qualquer tela delgadita, e aí você vai plantear, assim, com suavidade. E seu algodão vai estar nuevecito, nuevo. Então, põe o algodão para lá, pero qualquer dúvida, pode perguntar ao maestro. Pero agora, como vamos fazer? Oi, 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 aqui está ele peão. Ele não é o peão. Donde tem... Ah, mira, porque é branco, eu não o vi, mira. Aqui tem o albaneno. Mira, então, para a primeira etapa, mira, não vou mover meu trabalho, vou deixar aqui, assim, nada mais para demonstrar. Por exemplo, você tem o desenho. Você quer calcar, copiar o desenho. Já existe aí seu taller, já o pintou. Você quer calcar, copiar seu desenho. Primeiro, você põe um albanene. Aqui tem o lápis transfer. Mira. Assim, copia bem. Aqui você pode estar mais oscurito. Primeiro, vamos passar em o albanene. Então, já copiou seu desenho. Que é no albanene. Porque o albanene, ele é mais transparente, você vai copiar mais fácil. depois, eu uso sempre um blanquito a barro, mira como ressalta, sim? Depois que está copiado em seu albanene, em Brasília, papel vegetal. Vegetal. Aí, depois que está copiado em seu papel vegetal, aí sim, você vai passar para o peão. Peão é escrito na letra P, um E, L, L, O, N. Esse é o peão. depois você, e em Brasília, TNT. Mira. Depois que está em o albanene, no vegetal, aí queda mais fácil para copiar. É muito bom o lápis transfer, porque depois que você já está aqui transferido o desenho, você pode colocar o organdinho. Organdinho, organdinho, organdinho. Como ele é transparente, mira, e aí você vai ver, alcança a ver, Gregório. Então, aí você vê, já tem esse desenho, e aí você vai copiar. Então, isso aqui, para como que você também pode utilizar para seus alunos, esta forma. Mira, então, ahorita vou voltear, me dizem, esse aqui está à la venda. Estou vendendo, esse desenho em medida natural. O que é a medida natural? De como está o caminho, eu passei para um peão, para um TNT, e estou vendendo. Para o contato de vendas, é neles 5551-584846. você vai enviar seu mensagem para saber a forma de pago, a forma de envio, e mira, vai ser toda, é uma coleção, eu creio que eu tenho seis ou sete caminos. Então, se você vai poder, é comprar seu desenho em medida natural. Esse é o desenho número uno, então, para que você lhe peda. Então, de aqui, mira, outro detalhe, eu tenho em YouTube aí, você vai ver o tutorial de la noite buena, de la pinha, de las zorras, de las velas, lo tenho todo em YouTube, de la frutita, de me poner um pouquinho mais para cá, para que você possa ver. Sim? Tengo o tutorial de la vela, se alcançou a ver la vela? La vela, la noite buena. La vela, la noite buena, pinhas, fondeado, el moño, todo temo, e no canal manualidades de Gregorio. Então, esse é o caminho número uno, me despido de todos vocês, espero que você me encargue esse desenho, lo vou enviar com muito amor, e você já vai comprar sua tela, e começar a ser para vender. Me despido de todos vocês, um super abraço, acuérdense que os quero, os quero muito. Bye!